Oi gente, bom dia, boa tarde, boa noite, a pessoa que quando tá com cabelo preso que solta que fica assim Mas não é sobre cabelo esse vídeo, esse vídeo é pra contar um pouco, pra gente conversar um pouco na verdade Quero falar um pouco pra vocês hoje, você que tá aqui talvez você chegou hoje ou talvez você está aqui desde o início do meu canal Meu canal eu iniciei ele em 2011, nós estamos em 2024, 13 anos E quando eu iniciei meu canal eu trabalhava, eu tinha o meu serviço CLT, trabalhava no posto, morava na cidade Na verdade a gente tava transicionando da cidade aqui pro sítio E o que foi bacana foi que logo que eu comecei a fazer vídeo Eu via outras mulheres fazendo vídeo e eu disse assim, olha tu quer saber? Eu também vou viver da internet, eu quero trabalhar na internet Então muito cedo eu tive essa convicção Só que naquela época, escute bem, naquela época não existia informação na internet 2011, gente, que é entre nós As informações eram pouquíssimas, então eu tive que correr atrás, eu tive que pesquisar Quando foi em 2015, de 2015 pra 2016 eu pedi conta do meu emprego De 10 anos de carteira assinada pra viver somente aqui da internet O que que eu quero te dizer com isso? Que se eu conseguir, você que tá aí do outro lado, você também consegue Depende do que? Depende de você querer, depende de você falar Olha, se a Fran conseguiu numa época onde não existia informação Eu também vou conseguir E é você ir lá, é você fazer acontecer, é você se dedicar Porque não pense você que com essa sua mente, com a mente fechada Você vai conseguir e você não vai Por exemplo, pensar que tudo é golpe Gente, não é golpe, isso aqui é um trabalho O mercado digital é o trabalho da vez E é um trabalho que você trabalha tanto quanto no nosso LT Só porque aqui você faz o teu horário Principalmente você que tem filhos, você que tem família Você vai ter tempo pra sua família, tempo pros seus filhos E ainda vai ser muito mais bem remunerado Então aqui, tô aqui pra te dar esse conselho Eu vou deixar o contato aqui da minha amiga Clau Ela já ajudou milhares de pessoas aqui na internet Já incentivou, já pegou pela mão E ela dá todo um passo a passo De como você viver aqui do mercado digital Detalhe, você não precisa ter milhões de seguidores Você não precisa aparecer Deixar o link aqui no primeiro comentário Caso você queira, tá? Entrar em contato com ela Que ela vai te passar tudo muito bem, mastigadinho Lembrando que você pode trabalhar da onde você estiver Por exemplo, eu estou na roça Eu não sei aonde você tá Mas eu estou na roça E eu consigo trabalhar daqui E ganhar o meu dinheiro aqui Do conforto da minha casa Você também quer isso? Veja só, o pai da Clau O pai da Clau, ele tem mais Eu acho que é 86 anos 86 anos Olha como ele é um velhinho super esperto Ele consegue mandar e-mail Ele recebe e-mail Ele posta coisa no Facebook Ele assiste vídeo bacanamente Só pra você entender Se ele com 86 anos tem toda essa desenvoltura Por que que você tá aí do outro lado Você tá com resistência? Então, larga essa resistência de mão Larga o medo Quebra esse paradigma Porque milhares de pessoas já estão no mercado digital E você vai ficar pra trás? Então, chama a Clau aqui agora Converse com ela Que ela vai te passar tudo bem, mastigadinho Vai te ensinar passo a passo Você também viver aqui da internet, tá bom? Que Deus abençoe todos vocês Obrigado pelo carinho E fiquem todos na paz Obrigado por assistir!